Bem meus amigos, então vamos aos comentários da partida, né? É uma partida atípica, que eu joguei com um adversário muito forte e ainda bem que logo no começo eu cheguei a falar, quando ele deu o A1-B2 eu já senti que era humano, que ali é tempo de humano, né? Até eu comentei com vocês. Aí eu relaxei e joguei melhor, né? Mais tranquilo, você joga mais tranquilo. Aconteceu algo bacana que eu comentei na partida ao vivo então só vou fazer esse comentário dessa partida, olha pra vocês não perderem a ideia do que eu gostaria, né? Então quando ele deu esse A1-B2 eu vi que era humano, né? Um grande jogador, ele é de Pernambuco, muito bacana. Então veja bem, isso daqui faz tempo que eu tô querendo assim eu falo às vezes aí pra vocês aqui, olha, chegou nessa posição, eu comentei se ele fizesse 3x3, eu tava vendo uma peça em F2 e uma peça em F4 minha por que que eu faço isso? Pra ele cair, pra ele perder? Não, não. De acordo com o Siruco, se você tem uma posição favorável já falei isso no Siruco várias vezes ela pode dar de várias formas diferentes então eu fico brincando aqui com as peças então como que eu vi essa uma por uma? Eu vi assim, olha, veja bem ele dava as duas, tomava dava, toma, toma eu venho ele vem, eu troco ele vem eu vou vem e eu dou e dou lá, ó então a partir do momento que eu vi essa posição sempre vai me ter algo favorável tanto é que quem acompanhou a partida aqui veja bem, após ele tomar as três eu joguei ele jogou, eu troquei só que ao invés de jogar lá agora ele jogou aqui, né eu não fiz pra ele cair em momento nenhum então veja bem, olha, eu fui e vi ele veio, né eu joguei quando ele jogou, eu joguei lá olha, veja aconteceu favorável em que pés eu tá perdendo na oposição veja, aqui a oposição é dele né a oposição é dele então o que que eu fiz? eu ataquei eu ataquei se ele sai, ó se ele sai, eu vou, ele toma e eu vou lá dá a mesma coisa isso daí é empate de qualquer jeito mas foi bom que apareceu isso daqui pra vocês verem que sempre aparece se você viu por isso que eu fico brincando com as peças em coisas absurdas às vezes lances absurdos eu fico brincando e vendo uma por uma duas por duas, né então essa visão também é onde eu tô desenvolvendo que eu comecei eu vou publicar hoje já pra quem é membro né a primeira aula da fotografia mental né então é importante esse desenvolvimento então foi bom que vocês viram, né que realmente tinha a posição de uma por uma que você fica brincando com as peças, ok? pessoal foi um grande adversário realmente muito boa visão um jogador agressivo né foi uma grata satisfação aí pra mim muito bacana mesmo então é isso aí meus amigos um grande abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo Obrigado.